Uma das boas coisas do quadro Arquivo de Vecidade é rever matérias interessantes, né Thaís? Pois é, e hoje a gente vai ter o prazer de rever a participação do Pepicho Neto Músico, compositor Aqui no nosso programa, né? Então vamos conferir? Vamos ver Eu tô na estrada desde 84, né? Eu já tenho alguns anos aí na estrada, na luta E parece que comecei ontem, porque o prazer ainda é o mesmo, a vontade e a busca Ainda quando criança, né? Ainda quando criança, minha mãe acho que percebeu que eu tinha uma veia pra música Me colocou ainda garoto pra aprender um violão e eu não quis A minha viagem era ser jogador de futebol E aí aos 16 anos eu retomei a música e de forma valente E aí até hoje nunca consegui fazer outra coisa Me envolver com esse teu jeito Logo em breve querer te levar Pro infinito é esse flor do desejo Estrela do céu, vem me guiar Distante daqui, em outro lugar Basicamente, a questão regional, né? Os artistas nordestinos inspiraram muito, né? Desde quando criança, ouvindo Luiz Gonzaga, Jackson E esses cantores da MPB Que influenciaram muito no nosso trabalho, na nossa trajetória de bares, de shows Mas a gente busca sempre uma identidade própria Por mais que a gente sofra influência, a gente tem que procurar fazer o nosso, né? Pegar um caldo de cada um e tentar tirar o seu ali, né? Que é meio complicado também, mas é assim que funciona Eu vejo assim, o artista tem que ter uma assinatura Você não pode ter uma influência e deixar que ela seja tão presente do seu trabalho Ao ponto de as pessoas fazerem um comparativo, né? Este age ao verde um verso De repente uma canção se fez Com saudades minha viola Entre acordes e segredos, melodias e manhãs Embriagadas e desejos, ensolaradas e prazer Sou o beija-flor no teu jardim Toca o percussão, toca um pouquinho de contrabaixo Agora o instrumento característico é o violão Porque é o violão que me inspira a fazer as canções O instrumento não, é só pela questão de experimentar mesmo Projeto sempre de fazer música De andar pelo mundo, espalhar minha música pelos quatro cantos do mundo Que não é tão fácil hoje, né? Hoje existe uma dificuldade muito grande Mas a gente vai na contramão da situação E fazendo o que gosta, o que quer E a meta é essa O grande lance é esse É fazer sempre, construir sempre Então, vamos lá Vamos lá Legenda por Sônia Ruberti